Olá, começando a nossa live de quinta, com a intenção de descomplicar o desenho, hoje um passo a passo de desenho gestual de um cavalo, então sejam todos muito bem-vindos, o pessoal entrando, deixa eu ver, quem for chegando vai deixando seu like, isso é importante para o canal, e hoje eu tenho uma ilustre presença aqui comigo, que é o Tintin, chegou agora há pouco aqui no ateliê, tinha vários dias que ele não aparecia por aqui, e hoje Tintin está me dando essa alegria, olha só que bonito, tinha vários dias que ele não aparecia, olha a quantidade de espinho, tem que saber lidar com ele, olha a quantidade de espinho, oriço cacheiro, porco espinho brasileiro, olha que lindo, Tintin está aqui hoje, fica fazendo bagunça aqui no ateliê, né Tintin? Então o pessoal entrando, vou deixar ele mais um pouquinho aqui, daqui a pouco eu coloco ele no chão para ele andar, Érica, olá, não é lindo Tintin? Rosana, de Itaquera, São Paulo, Lilian Renha, tudo bom Lilian? Eduardo Freire, tudo bem? Marisa Morari, Marines Marinasco, olá! E aí Tintin, Tintin não fica quieto, né Tintin? Olha o barulhinho que ele faz, ele está tranquilo, se ele ficar estressado ele fica todo oriçado, aí os espinhos ficam armados, se algum animal morder, olha só, ele tem um rabo preenso, é muito forte, ele segura nos galhos, ele segura no meu braço aqui com a cauda, é um exímio, né Tintin? O bichinho vive no mato mesmo, tinham vários dias que ele não aparecia aqui e agora está visitando, ele nasceu aqui, né? Então é meu amiguinho, né Tintin? Né Tintin? Aí quando ele fica muitos dias sem aparecer eu fico preocupado, né? Né Tintin? Ah Tintin, olha aí, o pessoal entrando, dando um tempinho, qualquer dia eu vou fazer uma live desenhando o Tintin. Muito fofo mesmo, né? Rosana. A quantidade de espinhos. Dá só um tempinho porque quem for chegando vai conhecendo aqui quem ainda não conhece o Tintin. Eronildes, Sabará, que bacana, Minas, né? Sabará. É, Minas, isso. Rosana de Oliveira. Graça, olá Graça Lima. Fátima, Fátima Fialho. Olá, Fátima de Miracema. Vai deixando o nome da cidade de vocês. João Leitão. Fala João, direto de Portugal. Regina, de São Paulo. Miguel Sérgio Duarte. Feliz ano novo para você também, para todo mundo. Érica Ferreira. Lilian Reinha. Deixa eu ver, deixa eu voltar lá. Lá em cima. Bebel, olá Bebel. Márcio Assis. Bloco da Jurema de Nova Friburgo. Marisa Morar e Érica Ferreira. Teresópolis. Isso. Sérgio Brizotti, de Osasco, São Paulo. Fala Sérgio. Alfredo Henrique. Derli. Regina. Regina Ronca. Alfredo. Alfredo Henrique. Alice. Olha aí, para quem não conhece o Tintin, quem está chegando agora. Tintin hoje apareceu. Está me dando essa alegria aqui na hora da live. Ele é um animal da noite, né? Só anda à noite, só aparece à noite. De dia, ele fica sumido. Dormindo em algum lugar, escondido. E à noite é que ele anda e aparece. É um bicho da noite. Né, Tintin? Olha o barulhinho que ele faz. Júnior. Olá, Juninho. Tudo bem? Aí, Juninho. Se o Tintin hoje apareceu... Nem, Tintin. E eu, para fazer carinho nele, tem que ser da frente para trás. Que aí o espinho não entra. Se eu fizer o contrário aqui, puxar, colocar alguma pressãozinha na mão aqui, os espinhos entram mesmo. São agulhas mesmo. E aí fica agarrado na mão. Regina, você já viu... Peraí. Ele soltar os espinhos? Ele sempre solta. Eu sempre me... Eu sempre me... Existe algum acidentezinho. Ó, aqui, ó. Olha na minha roupa. Ó, agarrou agora. Já estou cheio de espinho na roupa. Agarra mesmo. Eu vou puxar para vocês verem. Olha só. Olha como... Que agarra. A pontinha. Olha só. É uma agulha mesmo. Entra mesmo. Ó. Mais espinho aqui. Ó, como é que agarra. E na pele é a mesma coisa. Se o animal morde com força, o espinho entra mesmo e o animal não consegue tirar. É uma defesa fantástica que o animal tem. Agora, ele não joga, né? Ele solta, sim. Quando o animal bate, ou a gente, como vocês viram aqui na minha roupa, né? Colocou uma pressãozinha aqui, fica agarrado o espinho. Mas ele não joga, como o pessoal fala, que isso joga espinho. Não joga, né? O animal, geralmente, é que se fere ao tentar, de alguma forma, pegá-lo. Então, existem poucos... Deixa eu colocar ele aqui, que ele está estressando já, tadinho. Que é ir para o chão. Então, deixa eu ver mais quem. Vou colocar ele já. Tiago Campos, de Santa Catarina. Vaninho, olá, Vaninha. Que lindinho. Rosângela Rebouças. Já vou começar. Sandra. Rosilene Mota. Olá, Rosilene. Maurício Santos, de Valença. Rosilene Estrada Nova. Jário Setúbal. Feira de Santana. Regina Ronca. Bom, deixa eu... Leandro... Leonardo Cipriano. Olá, Leonardo. São Sebastião do Alto. Grande Leonardo. Aí, o Tintin. Olha como ele segura com a orelha, olha. Com a orelha. Segura com a cauda. Estava segurando a minha orelha aqui com a cauda. Olha só. Como funciona como um braço, realmente. Uma força danada, né? E ele só não tem espinhos na ponta do... No focinho e na barriga. O resto, ele é todo cheio de espinho. Bom, deixa eu colocar o Tintin aqui. Para a gente começar. Olha lá, Tintin. Olha lá. Coloquei ele perto dos petiscos ali. Eu coloco alguns petiscos que ele gosta. Agora ele vai ficar... Já está ali comendo. Adora amendoim, semente de girassol, enfim, milho, folhas, enfim. Bom, já vou passar aqui para a prancheta. Para a gente começar o nosso passo a passo. Hoje, um passo a passo de desenho gestual de um cavalo. Ok? Então, vamos lá. Botar a mão na massa. Na nossa última live do ano. Última live de 2022. Lembrando que essa live vai ficar disponível aqui no canal por uma semana. Vai ficar aqui no YouTube. Depois, ela vai para a plataforma fechada do curso Oficina do Desenho. Ok? Bom, o som está legal. Imagem. Como é que está aí para vocês? Deixa eu enquadrar melhor aqui. Tem um brilho aqui. Bom, essa é a referência que nós vamos usar. Quero mostrar hoje um desenho a partir de uma referência. Gênio está dizendo que está legal. Som e imagem. Ótimo. Leonardo Cipriano está. Pedroca. Marisa Morari. Mara Lopes. João Leitão. Tudo certo, né? Então, vamos começar. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui a posição. É isso. Bom, hoje então um desenho mais solto gestual. Usando como referência um cavalo. Esse desenho gestual vai nos dar um desenho, um frescor, um movimento, né? Nos ajuda a criar esse movimento, um desenho bem orgânico e bem gestual. Eu vou usar, quem não tiver, não tem problema nenhum, tá? Vou usar papel branco, mas eu vou usar sanguínea. Mas podem usar lápis comum, tá? Um lápis preto comum. Não preciso usar sanguínea. Eu vou usar sanguínea, que aí eu vou mostrando aqui. Eu vou usar sanguínea e depois o lápis carvão preto, ok? Esse tipo de desenho também funciona muito bem no papel craft, né? Um papel tonalizado, um papel cinza, enfim. Que aí você pode usar sanguínea, pode usar lápis carvão preto, pode usar lápis carvão branco também pra abrir luz sobre um papel tonalizado, né? Isso eu mostro muito lá. A gente se aprofunda no curso online Oficina do Desenho, no curso fechado. Porque lá a gente tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de... A gente se aprofunda realmente com técnicas e materiais diferentes e tal. Enfim, mas vou usar hoje só o desenho sobre o papel branco mesmo. Esse é um papel fabriano 200 gramas. Vou usar o sanguínea seco, tá? Existe o seco e o oleoso. Então vou usar sanguínea seco. Vocês podem usar o lápis comum, lápis grafite comum, tá? E eu vou usar sanguínea e depois o lápis carvão preto. Então vamos lá. Um desenho mais orgânico, sem muita estrutura. Mesmo que seja orgânico, mesmo que seja gestual, um desenho usando mais as formas gestuais, um desenho mais solto, né? Mesmo assim, nós temos que ter uma noção, nós temos que usar uma estrutura básica, né? Uma estrutura como base para que o desenho saia realmente proporcional e você entenda realmente a forma. Então aqui, se a gente analisar essa referência, uma bela referência desse cavalo, um movimento bacana, Se a gente perceber aqui, nós temos, olha, a gente pode partir de várias estruturas, mas, olha só, de imediato a gente pode usar isso aqui. Olha só. Essa forma aqui, olha. Depois nós vamos acrescentando formas e também fragmentando essa primeira forma. Então nós temos essa forma aqui. Depois nós podemos fragmentar aqui, olha, com a cabeça e acrescentando, fragmentando e acrescentando. Então, vamos lá. Primeiro passo é colocar essa forma. Então é como se fosse quase um formato aqui de uma pera, né? Meio em diagonal. Então vamos lá. Vou deixar aqui um espaço para a crina. Desenho bem solto. Um espaço para a crina. Lembrando, gente, que quem for chegando, vai deixando o seu like, isso é importante para o canal. Lembrar também que o link do meu canal do Telegram está na descrição desse vídeo. Então quem ainda não faz parte do canal do Telegram, só clicar depois da live no link que está aqui na descrição desse vídeo. E também, quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos lá. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, essa forma, uma espécie de pera. Segura bem atrás no lápis, seja ele sanguíneo, seja lápis grafite comum. Segura mais atrás. Então vamos lá. Deixar um espaço aqui para o corpo e um espaço para cima para a crina. Olha só. Então vamos lá. Uma espécie aqui, quase uma pera. Um diagonal, olha. A primeira coisa. O gesto aqui, tá? Então por isso essas linhas desencontradas. Também não se preocupe com aquela coisa muito rígida. Hoje um desenho bem mais solto. Então fizemos isso. É a primeira forma aqui, olha. que a gente pode reconhecer nesse cavalo. Agora vamos fragmentar aqui, fazer a cabeça. Olha só. Pega aqui, faz isso. Puxa o focinho. Só que o focinho para antes dessa base aqui, olha. Então, mais ou menos aqui. Faz isso, olha. Sem ainda dar a forma mais detalhada da cabeça. Isso aí, gente, ainda vamos chegar lá. É uma estruturação básica. Bem solta. Agora, nós podemos observar essa forma aqui, né? Olha só. Então faz isso, olha. Pega mais ou menos na altura, aqui na metade da cara do cavalo aqui. Olha só. Pega por aqui. E faz isso. E vem aqui por baixo, olha. Vem aqui, olha. Olha que desenho simples. Que olhar, né? Treinar o olhar com essa simplicidade do olhar. O complexo se torna... Porque o cavalo é muito complexo, né? Se a gente for olhar com... Não desenvolver essa maneira de enxergar. Se torna muito complexo. Mas essa é uma técnica que deixa realmente a coisa muito mais simples. Minha mãe assistindo. Que bom. Sônia. Minha mãe. Que bom. Gilson Andrade. Olá, grande Gilson. Isabela. Olá, bebê. Michelle, minha irmã. Isabela, minha sobrinha. Olha, a família hoje está aqui. Hilton Quezini. Hilton Quezini. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Fátima Fialho. Rosânia de Oliveira Morim. Graça Lima. Pedro Camilitão. João Leitão. Mara Lopes. Marisa Morari. Vai assistir pela TV. Está assistindo pela TV. Que bom. Leonardo Cipriano. Geina. Bom, vamos lá. Cíntia. Também minha outra irmã. Que bacana. Todo mundo aqui hoje. Vamos lá. A Eronilde está dizendo que está dando um reflexo na referência. É, eu vou levantá-la um pouquinho assim. Né? Porque tem uma luminária logo aqui por cima. Então, vamos lá. Melhorou um pouco, né? É. Agora, vamos já traçar. Olha só. A pata do cavalo. A pata do cavalo, mais ou menos isso. Ela vem aqui, ó. O focinho aqui. Então, ela faz isso, ó. Para fora aqui do focinho. Faz isso. Aí, vem para frente, em diagonal. Faz isso. Depois, nós vamos ajustando. Aqui. Essa aqui, mais para dentro. Então, ela parte daqui, ó. Sempre olhar os vazados também. Esse espaço aqui, ó. Claro que eu estou ampliando um pouquinho o desenho, né? A imagem. Estou ampliando. A pata para cá. Agora, vamos melhorar um pouco a estruturação aqui da cabeça. Para depois a gente passar para a crina. O olho. Olha só. O alinhamento aqui. Logo acima dessa linha. Claro que aqui ela tem uma, olha só, uma voltinha aqui. Nós vamos melhorar. Aqui, a linha dos olhos. Mais ou menos aqui. Aí, ele vai, o olho aqui, o outro aqui. Não vamos ainda marcar de forma forte e definitiva. Nós estamos estruturando. Aí, a gente vai vendo o que está legal, o que não está, o que precisa de ajuste. E a gente vai melhorando. É só uma estruturação básica. Agora, aqui, ó. É mais para dentro. Tem um abaulado aqui, olha. Então, agora vamos usar mais um gesto mais solto. Ó, faz isso. Olha só. Aqui por dentro também. Esse é um desenho que dá para a gente fazer muito rápido, né? O desenho flui realmente. Só que, como é uma live de passo a passo, eu vou me segurar aqui na velocidade. Para que vocês possam acompanhar. Então, aqui para dentro. Faz isso. Isso. Tem uma diagonalzinha aqui, ó. Que vai nos indicando a narina do animal. Agora aqui, ó. Arredondado, logo abaixo do olho. Né? Essa voltinha aqui. Essa meia lua. Aqui, nós já podemos fazer essa linha e essa, olha só, do pescoço. Fragmentar aqui o pescoço. Então, olha. Partindo aqui do meio, dessa área aqui, daqui, aqui. Faz isso, ó. E vem em direção ao peito do animal. Que é aqui. Essa linha. Agora sobe uma outra aqui, em arco. E isso, a gente já pode escurecer. Então, eu vou marcar aqui levemente. Com riscos. Uma espécie aqui de hachura, mais solta. Agora tem essa outra linha aqui. E isso aqui, olha só. Ele entra um pouco, ó. Faz isso para dentro. Então, nós vamos ajustando. Ó. Vem aqui. No alinhamento certinho aqui, ó. Agora entra aqui, essa parte. Faz isso. Um pouco mais para baixo aqui. Então, não se preocupem com os traços desencontrados. Isso faz parte desse desenho, do tipo de desenho quase expressionista, né? Eles nos possibilitam realmente um desenho bem... Que a gente consiga um resultado bem expressivo. Um desenho mais gestual. Agora, vamos dar também uma escurecidinha aqui. Deixando essa parte branca e essa parte branca. Aqui por fora, ó. Um escurecimento aqui. Agora, isso aqui, ó. Não estou marcando forte. Gente, eu estou trabalhando com sanguínea. Podem trabalhar com o material que vocês tiverem. Lápis comum. Bom, aqui por baixo, ó. Aqui por baixo, ó. Esse escurecimento. Toda essa área aqui, ó. É uma espécie de mapeamento das sombras. Aqui por baixo também da pata, ó. Então, a gente vai colocando, mapeando luz e sombra. Aqui também, por baixo. Deixando... A luz está vindo nesse sentido, ó. Então, ela ilumina mais o lado de cá, né? Ó. Por cima da pata. E aqui por baixo, sombra. Sobe aqui, faz isso, ó. Agora, por baixo aqui da barriga. Que essa sombra se perde no fundo. Só que se a gente não for escurecer o fundo, ela não vai se perder, né? Mas eu posso escurecer também com sanguínea nesse fundo, se quiser. Vamos deixar por enquanto. Só sugerir aqui o limite do cavalo. Vai arredondando para cá, ó. Notem que o gesto meio que acompanha a forma do animal. Isso vai dando volume. Agora, os olhos, né? Por baixo dos olhos, uma sombra. Então, a gente, com essa sombra, ela vai nos ajudando a entender melhor a posição do olho. Ó. Sem marcar de forma definitiva o olho. Eu vou mapeando aqui as sombras. É um desenho meio que a gente vai titubeando e vai ajeitando, vai modelando, como se pudesse modelar a forma. Já, já, eu vou olhar os comentários. Ó. Aqui, uma espécie de triângulo saindo dos olhos aqui, ó. Então, ó. E aí, cria-se uma sombra leve, sem colocar pressão no lápis. e aqui também, no centro. Vamos parando por aqui, depois a gente marca a linha. Vamos agora de baixo para cima, no focinho. Vou cruzar as linhas para haver um escurecimento maior. Olha só. Então, quando eu cruzo as linhas, eu crio camadas de traço e isso vai fazendo um escurecimento, né? Marcando mais a sombra, os escuros, e aí os claros aparecem mais. Então, a luz é revelada a partir do momento que você coloca os escuros, né? Aqui, sai um escuro para cá, um escuro para cá. E vem até chegar aqui no início dos olhos, aqui também. E no centro, um leve escurecimento também. Olha só como a coisa vai se formando aos poucos. Ainda está com um cara, parece até um cachorro, né? Vamos colocar, então, antes de definir melhor a aparência, a cara do animal, nós vamos trabalhar as orelhas. Olha só. A orelha aqui. Então, ela parte daqui, e a outra do lado de cá, um pouco mais baixa, um alinhamento mais baixo. Olha só. A linha da ponta dessa orelha com essa. Desenhe sempre o que você tem com o que você vai fazer. Se eu já tenho essa aqui marcada, mais ou menos um lugar, eu sei que, comparando essa com essa, eu sei que essa aqui está mais baixa. então, eu vou colocá-la mais baixo. Então, é sempre o que você tem com o que você vai fazer. As proporções, né? Vou colocar aqui, já marcar. Olha esse movimento da crina. Então, ele pega aqui, da pontinha desse triângulo que a gente fez, faz isso, encosta aqui na orelha, cobre um pouco da orelha e faz isso. aqui vai cortar um pouco. Olha que movimento bacana. E agora tem essa sombra aqui por trás, acompanhando toda essa crina. Vamos definir melhor aqui. Tem um movimento para cá. e agora eu posso isso aqui é um pouco mais alto. Pescoço, vou comparando aqui com a orelha. Pescoço vem aqui mais em cima. Definir melhor aqui de uma vez. E agora, daqui, parte uma sombra aqui por trás da orelha. Olha. E quando eu coloco essas sombras, o desenho ganha volume. Então, modelado, esse contraste de luz e sombra, além da posição das linhas, isso tudo vai ajudando a dar volume ao desenho. Mesmo sendo um desenho solto e com muita cara realmente de desenho, desenho com cara de desenho, risco, rabisco, enfim, aquilo que é característica do desenho, linhas, mesmo você vendo que é desenho, desenho com cara de desenho, ele cria, você consegue passar uma ilusão de realidade, de volume, de tridimensionalidade. Vamos escuros aqui. Se esse desenho estivesse fazendo naturalmente sem que fosse um passo a passo, a coisa seria muito mais rápida, não é? Porque o gesto, o próprio... então é bacana vocês treinarem, acompanharem aqui o passo a passo, mas depois fazer, tentar fazer um, dois, três, sempre acelerando cada vez mais. Cada vez que você for fazer, você tenta acelerar mais o processo. Esse desenho, ele pede realmente uma rapidez, uma fluidez no traço. Vamos lá, vou marcar aqui mais o olho do animal. Esse aqui, ele já encosta no limite, aqui não, está por dentro, não é? Aqui, como ele está levemente virado para lá, ó, ele já extrapola aqui o limite da cabeça. a gente vai definindo cada vez mais e aqui ainda é um mapeamento só usando sanguínea. Ó, o focinho aqui, a narina, agora vamos marcar aqui e depois eu vou usar ainda o lápis carvão. Aí, quando eu coloco as narinas, aqui quase não aparece, ó, aparece realmente essa voltinha aqui que sugere a narina e esse lado já aparece. Quando eu coloco a narina aí ganha cara, realmente ganha um aspecto de cavalo, ó. Vamos escurecer de uma vez esse lado aqui. modelando mais e aí cruzando as linhas. Ó, voltar aqui a outra posição da linha. e eu posso também, e eu posso também, quer dizer, eu estou fazendo aqui só com hachuras, mas eu vou mostrar também outras possibilidades de você dar uma esfumada. Trabalhar tanto o risco, né, a linha marcada, quanto o esfumado. Essa linha aqui, aí tem um Vzinho aqui, ó. faz isso, a sombra aqui por baixo. Uma divisãozinha aqui, a anatomia do animal. A questão anatômica, isso aí a gente destrincha de maneira mais aprofundada lá no oficina do desenho, que a gente tem um módulo animais, né. aqui é apenas uma demonstração, um passo a passo, realmente, sem esconder técnica, nada, mas é porque não dá realmente para a gente aprofundar, isso precisaria de todo um módulo. Olha como a coisa vai ganhando. Agora vamos fazer esse movimento aqui, ó. E é legal, gente, se não quiser sujar o desenho, então colocar um papel por cima, você vai trabalhando, né, papel aqui, ó, você vai, porque se não você começa a borrar o desenho. Só que eu não quero colocar o papel para não tapar nada e tal, e eu vou dar uma esfumada em alguns momentos, então isso não vai atrapalhar. Ó, tem uma sombra aqui, vamos melhorar aqui a anatomia da cabeça dele, as sombras, as áreas escuras, a separação do claro-escuro. antes de passar para também, de usar também o papel, o lápis carvão preto. Poderia trabalhar só com sanguínea, mas eu acho que o contraste vai ficar mais bacana se a gente intensificar melhor, intensificar mais as áreas escuras com o lápis carvão preto. E aí a gente pode cruzar as linhas aqui, essa é a técnica da chura. E notem que em alguns momentos eu forço um pouco mais, coloco mais pressão, em outros momentos menos pressão, que aí nós vamos criando aqui, dando a graduação, dando realmente as tonalidades. E o tom, a cor, o tom não, a cor da sanguínea é linda, é um terracota, é muito bacana. Aqui você vai sugerir a pata, uma coisa bem gestual, é meio esboço, olha só, traços desencontrados, enriquece muito esse tipo de desenho, olha só, a fluidez do traço, o movimento, sem definir muito. Eu vou usar um pouco, vou dar uma esfumada antes de pegar o lápis preto, pegar aqui um pouco, um cotonete, poderia trabalhar com o dedo também, já que é um desenho mais matérico aqui, essa, a sanguínea, mas eu vou usar aqui o cotonete, opa, agora entrou um gatinho também aqui, deve ter vindo procurar o Tintin, deixa eu abrir aqui para ele, e aí, e aí, eu fui abrir a porta do ateliê para o gato sair, e o Tintin continua ali, o Tintin agora está tirando uma soneca, quem não viu no início, o Tintin é o meu ouriço cacheiro que está fazendo a visita aqui hoje, agora, um pouco antes da live começar, o Tintin chegou aqui, olha só, dou uma esfumada, olha o resultado, como é que, risco, traço, e também o esfumado, isso vai enriquecendo, são as possibilidades do desenho, você tem vários recursos, o acabamento, o resultado final desse desenho que a gente espera é realmente uma coisa um pouco mais solta, não é? aqui a orelha também, fazer um escurecimento nela, essa aqui é bem escura, agora tem a crina também, que eu não coloquei, desse lado aqui, então, aqui na altura da orelha, faz isso e vem uma outra, um movimento bacana, não é? Você não precisa ficar exatamente preso à forma, é uma coisa que expresse esse movimento, mas tem uma soltura no traço, não é? Não é uma imitação de foto, você está criando, você não está imitando a realidade, você está criando uma outra realidade, não é que isso aqui não seja real, isso tem uma realidade própria, a realidade do desenho, a partir de uma fotografia, mas a própria técnica, a própria forma de executar, ela te dá essa possibilidade realmente de criar uma outra realidade, uma realidade que leva em conta a expressividade do seu traço, o seu gesto, com o esfumado, então notem que o esfumado é feito nas sombras mais fortes, e em alguns momentos, meio tom, a gente pode criar também, olha só, criar também com o esfumado, primeiro você trabalha as áreas mais escuras, aí você tem já um sujo no cotonete, e aí você usa esse sujo para trabalhar os brancos, os brancos que não são brancos, as áreas intermediárias, deixando as luzes, onde estoura realmente a luz, você deixa o branco do papel, mas aí você vem criando, olha, uma tonalidade intermediária, você vai eliminando aos poucos, o branco do papel, deixando só realmente aonde pega muita luz, olha, aqui no focinho, aqui no meio não, aqui, a gente já coloca um pouco de sanguínea também, com o esfumado, com a matéria que já está aqui na cotonete, na crina, olha, uma coisa meio que se perdendo aqui, dá uma leveza, então, olha, um filetezinho branco por aqui, um filetezinho branco aqui, que quase que não tem mais branco, olha, tem um, esse tom terracota, esse tom, essa cor, e aí, só no dorso do cavalo, nós deixamos o branco do papel, aqui, toda essa área, nós damos uma esfumada, isso seja no, na sanguínea ou, no lápis carvão, no lápis grafite, tá, o processo é o mesmo, logicamente que, a sanguínea, ela te dá uma possibilidade de esfumado muito bacana, né, é um material realmente incrível, bom, agora eu vou trabalhar com lápis carvão preto, vamos nas áreas mais escuras, ó, o focinho, a narina, vou dar uns toques, nas áreas mais escuras, e aí, eu posso voltar com a chura, mostrar de perto, com risquinhos mesmo, ó, pra cá, o olho, a posição dele que determina aqui a forma do olho, ó, mesma coisa aqui, é uma meia lua, né, olha só, tudo de forma muito gestual, né, aí, uns pequenos riscos bem separados, pra não ficar muito escuro, mesma coisa aqui, então, nós temos um esfumado por baixo, e agora nós temos a chura por cima, com o preto, então, nós vamos detalhando, agora, eu vou focar mais aqui no rosto, o resto vai ser mais gesto mesmo, né, agora, essa parte aqui, escura, ó, então, vai dando uma, definindo essa silhueta aqui do rosto, da cara do cavalo, ó, agora, eu vou inverter, vou cruzar as linhas, ó, tô fazendo devagar, isso aqui, a gente pode realmente acelerar, ó, 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 usar sanguínea, ó, usar sanguinha, ó, ó, saindo próximo do focinho, isso aqui, ó, aqui é mais escuro, Agora, lápis de carvão preto novamente. Cruzando as linhas. E notem que com isso nós vamos modelando a barriga do cavalo. Isso vai ajudando a dar o volume correto à figura. Nossa última live de 2022. Quinta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos novamente quinta-feira que vem. Já em 2023. Ano novo, bateria recarregada. Essa área aqui, bem escura. Ó, usando o gesto mesmo. Modelando. Achurando aqui. Já, já vou olhar os comentários e qualquer dúvida, coloque aí. E querendo deixar sua sugestão para a primeira live do ano. Para a próxima quinta. Deixe essa sugestão. Para que eu possa desenvolver aqui o tema. O gato entrou novamente aqui. Deixa eu abrir de novo. Hoje os animais, tem um tintinho aqui dentro, que é o ouriço cacheiro. Agora o gato. Voltei. Aqui é o verdadeiro zoológico. Caramba. Fazendo o cavalo. O tintim veio. E agora o gato entrou. Abri a porta, ele saiu e entrou pela janela de novo. Ele entra, fica miando para te sair. Aí você tem que abrir a porta. Aí ele dá uma voltinha lá fora e volta. Olha só. E aí traços bem soltos também. Ó, modelando aqui. Agora com poucos traços, nós definimos aqui por cima. O foco vai estar mais aqui e aqui de forma realmente mais solta. Já já eu olho os comentários, as sugestões para a próxima live. Para a live de quinta. Vamos ver se alguém sugere um tema bacana aí para a gente desenvolver. Na primeira live de 2023. Fechando o ano aqui, temos de live com um passo a passo de um desenho gestual de um cavalo. E é bacana vocês treinarem esse tipo de desenho, um desenho mais solto. E treinar também a rapidez do gesto, tá? Eu aqui eu estou fazendo devagar para que vocês possam acompanhar. Mas o ideal para esse tipo de desenho é realmente que você solte o traço, que você estique o traço. Notem que eu estico, olha só. Eu não fico... Evite ficar fragmentando, olha só. Para traçar isso aqui, essa linha, você vem e fica assim, traçando. Não. Um traço, olha só. Outro, outro. Por isso que eles cruzam, eles extravasam a forma. Isso é bacana para esse tipo de desenho. O gesto que extrapola a imagem, o contorno. É como se você livrasse a forma de um contorno rígido, de um contorno que aprisiona a forma. Esse desenho não, você solta a forma. Você não deixa ela aprisionada num contorno. Estica o traço. Vou voltar com a sanguínea. E aí eu vou abusar um pouco mais de alguns traços. Olha só, isso vai dar realmente um... Uma dramaticidade no sentido de... Potência mesmo da imagem. Tá? Do gesto. Vai dar uma expressividade maior. Abusar em alguns lugares. Aí ela vai se misturando aqui no carvão. A sanguínea. Olha só, você vai modelando. Olha como agora o desenho vai ganhando realmente mais potência. E um desenho meio que inacabado. Eu não vou sangrar o desenho. Sangrar é quando você... Quando o desenho sai do limite do papel. Como está a foto aqui cortada, sangrando. Eu estou deixando a imagem meio que inacabada. Vou apagar aqui que está incomodando um pouco. Se nós não formos trabalhar o fundo. Olha só, como eu estico o traço. Modelo. É um material fantástico. Tem desenhos incríveis de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de Rafael. Quer dizer, desde o Renascimento. Muitos artigos. Desenhos de Rubens, Peter Paul Rubens. Enfim, desenhos incríveis de vários mestres do passado e mestres atuais com esse lápis. Ele é diferente. A textura... Você sente aqui no papel quando passa. É totalmente diferente do lápis, por exemplo, com essa mesma tonalidade. Um lápis de colorir. Mesmo que seja muito macio. Um lápis aquarelável. Mas é bem diferente. Tá? Só usando mesmo para... Agora, é o seco. Não é o oleoso. Existe... Eu vou pegar aqui para vocês verem. Olha só. Esse aqui é o oleoso. Ele vem escrito aqui. Aqui. Oil. Esse é o outro resultado. Ele não é seco assim. Você não consegue esfumar. Tá? Esse aqui, ele não tem... Não vem escrito. É sanguínea. Não vem escrito oil. Tá? Na hora de comprar. Importante. Marca Lira. Tá? Isso também. Várias marcas. Existe também o bastão. Olha só. Sanguínea em bastão. Qualquer dia eu faço uma live também com... Bastão. Bastão eu usei. Tem uma aula feita com ele no curso fechado. Mostrando... Como usar bastão. Olha só. Então, eu vou dando aqui... Os últimos traços. Desencontrando um pouco mais. Olha que movimento bacana que dá. Olha isso aqui. Como é bacana. Quando o traço... Desencontra. Fica expressivo, né? Vou melhorar um pouquinho mais o olho aqui. Que eu deixei inacabado, né? Cruzando mais as linhas aqui. Desencontrando um pouquinho mais o olho aqui. Bom, aí tem que ter cuidado para não passar do ponto. Você não perde essa fluidez. Olha só. Um traço bacana que eu fiz aqui agora. Como funcionou bem. Olha esse gesto aqui. Que interessante. Como dá um movimento bacana. E uma espontaneidade. Bom, eu não vou exagerar muito. Poderia, se quiser, trabalhar esse fundo. Mas eu acho que eu não vou trabalhar não. Vou deixar ele bem em forma de esboço mesmo. Talvez sugerir aqui. Não existe na referência. Mas até para um equilíbrio da composição. Olha só. Sugerir aqui a cauda. E aí o gesto mais inacabado. E até, vamos dizer, entre aspas, nervoso. Um traço super expressivo, rápido. E inacabado. Expectativa gera ilusão. E olha que movimento bacana. Olha isso. Tem um movimento aqui na crina. Que dialoga aqui com a cauda. Uma diagonal. Cria um movimento. A diagonal. As linhas diagonais são as linhas mais rápidas. Criam realmente o movimento. E tem uma composição assim, meio em vórtice. É isso. Acho que funcionou bem essa cauda. Bom, deixa eu ver. Os comentários. Vani Manhães. Muito lindo. Amei o desenho de hoje. Que bom, Vaninha. Rosilene Mota. Rosilene gosta muito de cavalo, né? Rosilene gosta muito de desenhar cavalo. Lucrécia. Espetacular, Henrique. Lindo trabalho. Ainda chegarei a este nível de excelência.